Guarda o job, nó não gasta Guarda o job, nó não gasta Nó comi de graça Só aplicar o verde da perupa é essa safada Guarda o job, nó não gasta Nó comi de graça Só aplicar o verde da perupa é essa safada Delogende... O piroca Fraixada Que a maqueta da casa do job troll O novo inquietário Nó cobra nem um real Por sedinho aquilo vem de graça Virou amiga da minha mãe de tanto Que ela vai lá em casa Ela pensa que ela é santa Mas é putitty mas criado Cêём, Cê TIM, Cê TIM, Cê TIM Vou te dar piroca Bicê TIM, Cê TIM, Cê TIM, Cê TYa Oh! Vou te dar pirocada Viram a amiga a minha mãe de tanto que meisten Quem tá bucácil, Cê Têm Vou te dar pirocada De ladinho, 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 de ladinho Piro com a sua chota Vira uma amiga da minha mãe De tanto que ela vai leitar Pocetimpo,ocetimpo,ocetimpo,ocetimpo Piro com a sua chota Oi! DJ Mark, porra, o terrível Tá olhando o que, porra? Tá reconhecendo, não? DJ Mark, porra, seu puto Agora tu olhou diferente, né? Ele tá presente, porra, DJ Mark O seu novinho predileto Outro fala mal,outro paga pão, né, amor? O cara que mais estoura música na internet, né?